Pessoal, a nossa surpresa já está aqui, não é, Matheus? É isso aí! Então, Bia, das Chiquititas, vem pra cá! Oi, Bia! Oi, tudo bom? Tudo bom? Sim! Como que está sendo a expectativa para a estreia de Chiquititas? Muito ansiosa! Fiquei sabendo que vai ser muito legal a novela, não é, Matheus? É isso aí! Mas, Bia, você gosta de brincar? Eu gosto mais de aprontar, mas também gosto de aprontar. Ah, já deu pra ver que ela gosta de aprontar mesmo, né? Mas, Bia, então, olha a prova que a gente tem ali pra gente brincar. Sopa de letrinhas! Hum, que delícia! Então, agora, atende o primeiro jogador, quer dizer, o único jogador que vai brincar aqui com a gente. Pode atender! Vai lá! Alô? Alô? Quem fala? Ingrid! Quem? Ingrid! Oi, Ingrid! Tudo bem com você? Quantos anos você tem? Dez! Dez? De onde você fala? São Paulo! São Paulo? Então, um beijo pra São Paulo! E aí, Matheus, como é que é agora? Nós temos uma mensagem pra ela, só que por isso ela tem que escolher se o José com o Biscotinho da Sorte. Chico! O Chico! Vamos lá! Oi! É esse? É? Só dá beijinho! As mensagens de hoje estão muito boas! É isso aí! Ah, agora vamos ver a mensagem de hoje! Olha aqui comigo, Jesus! Aplique a sua vida o maior mandamento, ame a todos, indistintamente, e verá a felicidade morar dentro do seu coração. Olha! Muito bom! Muito bom! Então, vamos lá! E agora, Ingrid, agora você tem que escolher um número de 1 a 10. 1, 1, mais um número, 5, 5, 7, 7, então tá bom, o 1, ela falou W, é vogal ou constante? Contante, constante, vamos lá, agora é o 5. O A é uma vogal ou um contoante? Vogal. Vogal. Uma vogal. Agora o 7. O F é uma vogal contoante? Contoante. Contoante, hum, então vamos conferir? Vamos conferir. O primeiro ela falou que era uma consoante. Então vamos ver. 1, 2, 3 e... Contoante! Parabéns, você já vai pra roleta, mas vamos conferir os outros. O 5 agora, ela falou que é vogal. É vogal. Vamos ver. E uma vogal! Parabéns! Você tá indo muito bem, Nelinho. Agora o F e o último. Vamos ver, ela falou que era uma consoante. Então é um, é dois, é treze. Contoante! Parabéns, você vai pra roleta! Vamos! Vamos lá! Vai lá! Pode rodar a roleta. Ingrid, que prêmio que você vai querer aqui na roleta? Mil reais. Mil reais! Cadê? Tá aqui. Coloca ele aqui. Opa! Ali em cima do... Ae! É um, é dois, é treze. Vai! Oito centros reais! Olha o... Ó, parabéns, vai adorar. Via, agora chama esse desenho, que é super legal. Então vai lá. Então vamos lá. Trin-ter-couch. Então... Então, deixa eu... Mexe, 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 com a gente que vai. Mexe, 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 com a gente que vai. Mexe, 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 mexe a cabeça.